A Prefeitura de Juar, através da Secretaria de Esportes, Lazer e da Juventude, está realizando nesta semana a Copa Pichote para crianças nascidas entre 2010 e 2015. No total, sete escolas estão participando dos jogos que estão sendo realizados no Ginásio de Esportes Ângelo Simbal Riva. Estamos aqui no Ginásio de Esportes, onde começou ontem a 12ª Copa Pichote de futebol de salão, handball, voleibol, queima, atletismo e toda a modalidade de basquete. Sete escolas envolvidas no evento, de segunda até sexta-feira, às 15h, acaba o evento da 12ª Copa Pichote. Venha todos, pais e mães, participar com o seu filho aqui no Ginásio de Esportes Ângelo Simbal Riva. Secretaria de Esportes, Prefeitura de Juara.